Dê adeus a sua vida social. Sejam bem-vindos ao... Nananananananananana Jornal Black 2K Um quadro do canal onde eu trago novos jogos pra você jogar no Android. Meu nome é Eric, sejam bem-vindos ao canal Black 2K. Bora pro vídeo, pois ele só começou! Mas antes eu quero te apresentar o tablet que eu tô usando pra jogar os jogos dessa lista. Esse é o BlackVue Tab 11 SE. Um tablet que já vem com o Android 11, um processador Octa-Core Unisoc T606, 8 de RAM, 256GB de espaço de armazenamento, com entrada pra cartão SD, bateria de 7680 mAh, câmera traseira de 13MP e uma frontal de 8MP. E eu vou falar uma coisa pra vocês, esse bichinho aqui é parrudo, viu? Consegui jogar jogos como Call of Duty Mobile no gráfico médio, Asphalt 9 também no gráfico médio e até Genshin Impact, mas apenas no gráfico mínimo. Até porque Genshin Impact é um dos jogos mais pesados pra celular, né? E é porque é mesmo! Mas rodou dentro das suas possibilidades, levando em consideração que esse tablet é um custo-benefício muito bom. Ah, e eu não poderia deixar de falar da sua tela de 10.36 polegadas. Rapaz, vendo algo nessa tela, tu não vai ver nem o tempo passar. Então se você se interessou nesse super custo-benefício, o link vai estar aqui embaixo na descrição, com o código pra você ganhar um descontão. Mas corre, pois é por tempo limitado. Pra começar bem a nossa lista, vamos começar falando do jogo Ice Scream Multiplayer. Novo jogo de terror onde um raio atinge uma fábrica. Olha só esses raios de luz, olha esses raios de luz. O sistema de segurança é reiniciado e liberta você e seus amigos que estavam presos. E agora você com três outros jogadores tem que resolver quebra-cabeças e escapar da fábrica de sorvetes. Enquanto enfrenta o World, um sorveteiro doido que vai tentar te pegar. Bora, a gente tem que cumprir uns objetivos aqui pra sair... Oxi, o cara pulou. Ó! Que da hora, mano. Olha ele aqui! Tá congelando o moleque ali, velho. Ih, tem um banheiro aqui, ó. Ó o toletão! Grande bosta! Ah não, pedaço de madeira. Agora a gente é o sorveteiro do mal. Agora eu gostei, velho. Capture todas as crianças. Pode deixar comigo. Paradão, moscano, velho. Já era. Pegar o garoto. Já era, já era. Ah! Sumiu! Ou você pode jogar sendo Road, no qual o objetivo é ser um sorveteiro maluco e pegar todos os demais jogadores. Você pode também encontrar armas pra descer o chumbo no sorveteiro. Pode vencer ele em minijogos pra escapar das suas garras. E disputar com outros jogadores pra se tornar MVP e mostrar que você é o melhor nas partidas. Agora vamos falar do jogo Armed Conflict, o novo jogo de tiro em primeira pessoa. Quando você vai entrar em uma das facções opostas e lutar pra ser o melhor atirador. Bom, esse é o objetivo do jogo. Porém, se você for ruim demais, é provável que você se torne o pior atirador de todos. Mas isso não é problema, até porque no jogo sempre tem quem ganha e quem perde. Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma p... Em jogo de tiro eu não sei vocês, galera. Mas pelo menos eu sou pro-pray, véi. Quer ver? Ó o maluco aqui. Morre, morre, morre. Eita, o cara aqui, o cara aqui. Ah não, é do meu time, véi. Aqui eu já tô ficando pro-pray. Ué, o cara... O cara loucão, mano. O cara ruxa. Doidado, véi. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Aê, mano. Primeira morte que a gente fez. No jogo você pode jogar com um monte de armas diferentes. E é possível aprimorar elas pra ficarem mais potentes. Cada agente tem suas próprias habilidades especiais pra você usar. Você pode também jogar em um modo de mata-mata. E até pode criar seu próprio clã pra lutar pelo título de melhor atirador em torneios. Agora, já imaginou dirigir seu carro e explorar o mundo aberto com um mapa completamente brasileiro? Não mereço isso. Pois é, isso é possível no jogo Autolife Brasil. Novo jogo onde você pode dirigir seu carro por um mapa totalmente inspirado no Brasil. Mas assim como no Brasil, a vida não é fácil. Era de se imaginar. E você vai ter que trabalhar de entregador se quiser sobreviver à fome e comprar novos carros. Vamos sair aqui com o nosso carrinho, nossa carretinha aqui, ó. E aí, galera, ó. Tem até estrada, mano. Ixi! É quebra-mola, mano, o bagulho. Sinal de placa de party. A barbearia. Bora lá, bora lá. Bora, mano. Deixa esse cabelo na régua ficar bonitão aí. Isso é impossível! Ih, não tem dinheiro, não. Vamos embora. Salve, parceiro. Quero deixar esse cabelo na régua? Quero não. Tem dinheiro, não. No jogo você pode comprar vários veículos brasileiros e personalizar seus carros. Como mudar as cores, rodas e decalcos. E tem vários comércios espalhados pelo mapa pra você interagir. E pra quem já sonhou em ser um grande ninja, temos o jogo Endless Nightmare 5. Novo jogo onde você vai controlar um ninja que tá à procura da sua irmã mais nova que desapareceu. Sumiu! E você agora precisa desvendar vários quebra-cabeças pra salvar sua irmã. Mas o problema é que você vai se deparar com vários demônios pelo seu caminho que vão tentar te matar. Bora lá, bora lá. Chegar aqui de fininho aqui, ó. Botar a cauta lismã nele daqui de longe, véi. Acertar a cabeça dele já, ó. Toma. Dá-lhe. Morre, morre, morre. Mata o bicho. Ai, ai. Rapaz. O bicho é nervoso, véi. Vou botar aqui na espada aqui. Isso é uma espada de madeira, véi. Ó, tomou só um cutucão na cabeça. Nem vai ver. Pá. Que maldade, cara. Cara, voadora, véi. Que isso, mano. Ai, que delícia. No jogo você pode conseguir novas espadas, aprender feitiços novos, conseguir mais amuletos e aprimorar suas habilidades pra ficar mais forte e derrotar todos os demônios e chefes que não tão nem um pouco afim de fazer amizade com você. Amigo ou inimigo? Inimigo! E o melhor é que o jogo tem três modos de dificuldade pra levar suas habilidades ao seu limite. E pra quem curte jogos de luta, temos o jogo Ragnight. Um jogo de luta onde seu objetivo é lutar. Fala, não me diga. Eita, o cara viciado. Não, só o poderzinho aqui, ó. Ó, ó. Toma. Ó. Ó. Poderzinho, poderzinho. Mano, tô apertando o botão tudo aqui sem saber o que faz. Ladrão. Que isso? Nossa, tomou na cara. Morreu! No jogo você pode lutar em um modo campanha, em diferentes cenários pra desbloquear novos personagens, armas e outros itens que deixam a jogabilidade bem diferenciada. E o melhor é que você pode jogar no modo multiplayer também pra subir na classificação em partidas ranqueadas e mostrar que você é o melhor lutador de todos. Você pode até mesmo convidar seus amigos pra descer o soco na cara deles. E esse foi o nosso vídeo. O link pra baixar o jogo dessa lista vai estar no comentário fixado. Se você gostou desse vídeo já deixa aquele tapão no like e se inscreve no canal pra não perder mais vídeos como esse. E aproveita pra assistir mais essa lista aqui com muito mais jogos que vão te deixar bem viciado e é bem capaz de você se tornar um dependente aqui do canal.